Ei leitores, tudo bem? A gente tá aqui de volta para o nosso penúltimo para sempre HP. O nosso projeto de quase um ano tá chegando quase ao fim, tem mais um vídeo só. Que pena. E hoje a gente tá recebendo aqui o Jonathan Telles do Potter East. Vocês que são do Potter East já conhecem ele. A gente tá recebendo ele aqui pela primeira vez. Quase chegou ali ó, quase que você não entrou na sala. Mas foi né gente, o penúltimo quase fechando aparecia aqui. E a gente tá aqui com o Ronaldo também, que trabalha aqui na Roco comigo. Vocês também já conhecem ele, porque ele já participou de outros vídeos. E a gente vai falar hoje sobre Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Nossa espera finalmente terminou. O livro já tá na livraria. A gente vai falar um pouco sobre a história, um pouco sobre a expectativa. Sem dar spoiler pra vocês, pra vocês não nos martarem. Então acompanhem o vídeo. Se vocês gostarem, deem like aqui embaixo. Não se inscrevam de se inscrever no canal da Roco. E no canal do Potter East, onde a gente vai continuar esse assunto. Mas falando sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que vai tá quase no cinema quando vocês estiverem assistindo isso. Então acompanhem a gente. E aproveitem. Então galera, finalmente Harry Potter e a Criança Amaldiçoada tá na livraria. Finalmente entre nós, né? Tantos anos de espera. De espera. Estamos aqui. Nós que somos órfãos do mundo Harry Potter. Desde 2007, quando saiu o último livro. Então, oito anos depois, a gente tá aqui falando novamente sobre o nosso mundo favorito, que é... Como que a gente ia imaginar isso, né? Pois é, nunca. A gente ia estar falando depois do Harry Potter, né? Acho que a gente... Ninguém imaginava, né? Acho que não. Depois que a J.K. Rowley falou que seria o último, eu acreditei nela. Mas assim, não acreditem nessa mulher, gente. Porque ela mente, entendeu? Vamos falar isso aqui. Distraindo. E se reclamar, vai ter mais. Já pensou? Mentira. Ela disse que esse oitavo livro, né? Seria o último. Mas ela disse o sétimo. Então, eu sou da editora, mas eu tô falando como fã. Ela falou que essa é a última história do Harry Potter. Do Harry Potter. Ela não disse que é o último. Porque Harry Potter e a Criança Maldiçoada não é sobre o Harry Potter. É também, mas o foco não tá... Então, mas a gente pode ver outras coisas. Quem sabe tem mais história com álbuns, tem mais história com outras pessoas. Estamos aí. É mais fantástico que está aí pra isso. E a gente tem um vídeo muito fofo. Mas vocês ficaram felizes com esse retorno? Claro. Acho que todo mundo, né? Ninguém tava esperando e foi uma coisa inesperada, né? Por isso que a gente ficou mais feliz ainda quando lançou, né? Você lembra o que você sentiu quando soube que ia ter um livro sobre a peça? Cara, eu fiquei muito feliz. Porque, assim, quando que eu vou pra Londres, né, gente? Ninguém, amigo. Esse euro aí tá... Libra lá em Londres é muito caro. Tá muito caro. Então, vamos voltar aqui à realidade, né? Da vida. Tem um dos dados muito engraçados que a gente vê no Facebook. Que é assim, na página de Harry Potter, a página oficial de Harry Potter, são 71 milhões de curtidos. Ou um pouco mais que isso. E pra todo mundo só que curtiu a página do Harry Potter no Facebook, ir até Londres, visitar essa peça e ver, a peça teria que ficar em cartaz 120 anos. Então, né, gente? 120 anos, tá? Gente, mas eu acho que 120 anos é como se juntar dinheiro pra comprar. Gente, ó. É tipo isso. Quando eu tiver 119 anos, assim, eu tô encontrando umas passagens. Mas, de repente, parcelando, não é? Parcelando, sei lá. Então, é por isso que é muito importante a gente ter acesso a esse roteiro. A gente saber o que acontece nessa peça em Londres. Porque, assim, não vai. É, exato. Quando tem oportunidade de ir pra Londres, pode saber o que que acontece, né? Claro, sem todos aqueles efeitos especiais maravilhosos que todo mundo tá falando que tem lá. Será que eles pensam em fazer vídeo da peça? Bora. Seria ruim, hein? Eu já vi vídeo de peça. Não é tão ruim assim, vai? Seria ótimo. Mas eles estão tão... Gravado com uma coisa de qualidade. Eles estão tão afinados desse secrets, né? Desse manter o segredo, né? Não, mas assim, saiu de cartaz, sei lá, uma última apresentação pra gravarem. Eu acho que seria uma, né? Eu acho que seria ótimo. Porque tem gente que até quer criança amaldiçoada pra cinema, mas assim, não funciona, gente. Eu acho que vocês que vão ver agora foi escrito totalmente pra ser uma peça de teatro. Então, não tem como a gente passar pro cinema. Até o diretor David Yates... Não, não tem como. Mas você deve ficar, hein? Você deve ficar pra cinema, a linguagem do cinema. Ah, sim. Mas o David Yates, o diretor, ele até chegou a falar que assim, não teria a possibilidade de isso acontecer. Ah, mas até aí eu já tenho a possibilidade. Ah, aí, mas aí também, amigo. É, mas pera aí, né? Surge a possibilidade de oitavo livro. Vamos aí pensar que não pode acontecer. Que não pode acontecer. O Jonathan e o Ronaldo leram já o livro. Eu confesso que eu ainda não li, mas eu vou ler pro próximo vídeo. Tenho essa obrigação. Essa obrigação. E o que vocês acharam do livro? No geral, assim. Então, sabe aquele sentimento de quentinho que dá, de felicidade, quando você termina o livro e você percebe que, pô, você tava num lugar que você gostou? Aham. E aquilo te traz toda a nostalgia e... É reencontrar a família, né? Tipo isso. É você voltar pro lugar que você gosta e sentir tudo de feliz que a série trouxe pra gente antes. E, assim, eu não lembro exatamente quem fez uma resenha agora, mas a gente bota aí no link. É... Que definiu muito bem o livro pra mim, que é... Ele continua tratando dos mesmos temas, que é o preconceito, lidar com perdas, com a morte e... E valorizar... Que a gente chama também de vida, não é mesmo? Não, e valorizar muito o amor e o relacionamento entre as pessoas. E pensar que as pessoas que a gente conhece acabam sendo as mais importantes. Então... Isso é a essência de Harry Potter e isso tá muito bem nesse livro. Então a gente não tem como não gostar... E também que encontros inesperados podem acontecer e... De novo, ela derruba a coisa do preconceito, né? Ela é a rainha de fazer isso. Então, eu sou, tipo, a Gloria Pires, eu não sou capaz de opinar. Gente, lembrando que a Jackie não escreveu Harry Potter e a Criança Maldiçoara, mas ela aprovou. Então, ela aprovou. A gente tá botando... Não, ela não só aprovou, ela mudou... Ela mudou umas coisas... É, pra gente falar que eles se juntaram, né? Na real, tiveram uma reunião... Ela participou de alguma... Sim, entre o John Tiffany... Mas ela não entregou a maior parte, ela só mexeu. Entre o John Tiffany e o Jack Thor, que são os diretores... O diretor e o roteirista da peça. Então, eles se juntaram, eles sentaram numa mesa, tomaram aquele chá, né? A gente imagina a cena... A gente imagina, né? Como é que é a cena. J.K. Rowley convida a gente também. E, assim, ele... Tomaram chá, contando as notas de dias ricos, né? Eles julgando, né? Mas, assim... Eles escreveram, mas o J.K. Rowley também participou desse processo. Óbvio, ela não ia deixar nada ser publicado sem ter o consenso dela. Então, ela sabia o que ela tava fazendo. A gente acha que sabe, né? A gente se suspeita, né? Que ela sabia o que ela tava fazendo. Eu, com certeza, sabia. Claro, sabia. Se ela soubesse, ela não ia botar o nome dela. Ela não deixa ninguém... Ela não deixa ninguém mexer nas coisas dela sem... Tanto nos filmes, quanto nos papos, né? É, pra vocês saberem uma coisa das internas... Aquela louca... Tudo que a gente... Tudo! Tudo que a gente faz relacionado ao Harry Potter... Tudo passa pela equipe da J.K. Nada! 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 Nada não passa por eles! Tudo! Foto de Facebook, texturas de Facebook, tudo! Eles olham tudo! Então, a gente acredita que ela tá super envolvida com tudo! Ela não deixaria algo que ela não aprovasse sair mesmo! Ela é super rigorosa! Sim! Com todas as obras dela, né? Sempre foi assim! Tanto fora de Harry Potter, ou no mundo de Harry Potter, tudo! Ela sempre procurou, né? Especionar e tá ali junto! Ela é diferenciada de outros atores! De outros autores! Ah! De outros autores, né? Porque alguns outros autores... Por exemplo... O livro passa pro filme e... O cara nem vai nos sets de gravação! Ela não! Ela sempre vai aos sets de gravação! Ela quer saber o que que tá acontecendo! Até onde eles estão chegando! Com a obra dela! Porque ela não quer manchar isso! Um exemplo muito bom disso! Não, mas o que isso? Você vê o nível de poder dessa mulher? Que sim! É poderosa demais essa mulher! Porque ela tem cacifre! Ela pode chegar lá e não, não gostei disso! Eu quero que mude! Como foram os atores! Que queriam colocar atores americanos a princípio nos filmes de Harry Potter! E ela disse que não! Eu sou britânica! Porque a minha história se passa lá e tem que ser assim! É um poder assim... Chega um produtor de filme! Sim! E ela era nova nesse filme! Sim! E não tinha todo o volume que tem hoje, né? E desde o primeiro filme ela já conseguia se posicionar nessa forma! Então... Eu achei o livro bom! Porque assim... Eu acho que foi um fanservice muito bom para aquilo que a gente estava esperando, né? No caso a gente não estava esperando nada, né? Obviamente! Mas assim... Essa surpresa da gente pegar esse roteiro, da gente pegar esse livro... Vale lembrar que não é um livro igual ao Harry Potter! Não é um livro em prosa, né? Como a gente estava acostumado com os sete de Harry Potter! A gente tem que separar um pouco nessa hora, né? Sim! Não... Não é a obra... Não é... Não vai estar como os sete livros! É diferente! Mas diferente! Você tem que ter a cabeça aberta para ler esse livro! Porque é um jeito diferente, né? O texto... O... O formato de... De diálogo e de roteiro... É uma coisa que não incomoda nem um pouco no livro! Não incomoda! Porque é muito bem construído, assim... Ele dá uma introduçãozinha breve de local... E o resto, como vocês já... Eu nunca li livro em chulo roteiro! Vai ser a primeira vez! Exato! Foi a primeira vez que eu li! E eu achei que eu ia ter problema com isso! No sentido de ambientação! De pegar a história e falar... Nossa! Onde é que eu estou aqui? Será que eu vou lembrar de tudo? Mas não! Assim... A gente está acostumado com esse mundo de J.K. Rowling! Então... E aí... Como o Ronald falou... Cada início de ato escrito nesse roteiro, né? A gente vê que tem... Eles dizem pra gente onde é que fica cada coisa, né? Por exemplo, é... Harry está chegando em tal lugar... Gina faz não sei o quê... Então a gente tem essa descrição! Não é como nos outros livros, mas ainda assim é descrito! A gente sabe onde está! Tem como você imaginar! E o livro tem duas partes da peça! A primeira e a segunda! E assim... A história de Criança Amaldiçoada... Ela se passa 19 anos depois do último livro! Então... A maior parte! A maior parte! Exatamente! E ele começa... Não sei se é considerado spoiler... Porque eu acho que isso tem na... Na sinopse do livro... Não sei! Que... Pera aí! E começam... Pode falar! Qualquer coisa eu te corto! Vamos dar uma olhada! Relíquias da Morte! Não! Não é espalha não! É um epílogo! Então se começa exatamente no epílogo de Relíquias da Morte! Aquele epílogo que a gente já conhece há muito tempo! E... Exatamente assim que começa Criança Amaldiçoada! A gente está lá... Naquela cena que... Se vocês quiserem começar a ler antes de ter o livro... Pega lá o epílogo! É exatamente a mesma cena! É exatamente igual! É... E a gente encontra já... A gente tem todo o trabalho de... A gente tem todo o trabalho de... Mander o texto parecido... É... E os problemas dele... Eu acho que tem um... Um modo bom de resumir... É... Assim... O Harry passou por muita coisa na vida! Sim! Muita coisa mesmo! A gente sabe disso né gente! É... E todo mundo que leu aquilo ali... Deve... Acompanhou a série de Harry Potter! Deve ter pensado... Poxa! Ele passou por tanta coisa! Ele vai ser feliz agora! Agora vai! É! Mas mesmo assim... Vai ser uma vida difícil né! Porque ele vai ter que lutar com vários traumas! É! Ninguém passa pelo que ele passou sem... Levar uma carga ali né! É! A fingir que nada aconteceu! E mesmo assim... Ele fez o melhor que ele podia! E continua fazendo... Para ter até um relacionamento bom com os filhos! Só que isso não é muito fácil! Não! E isso... Na cabeça de um adolescente! Um pré-adolescente! Acaba gerando... Conflitos! Conflitos! E problemas! E quando a gente vive num mundo mágico! Isso pode levar para coisas... Inimagináveis! Exatamente! É basicamente isso! Exatamente o que acontece com o Alvo Potter! É... Porque ele tem uma carga muito grande do pai dele! De todos os... Os acontecimentos que o pai dele fez! De toda a grandeza do homem! Imagina seu pai... É! O seu pai é... As pessoas automaticamente esperam de você coisas grandiosas! Sim! E o grande problema, né? Se a gente pode falar isso! Porque eles tem uma relação problemática! Eu acho que vocês vão ler o livro! Vocês vão descobrir isso! É... Porque o Alvo... Ele é diferente do Thiago... Do Thiago Cines, né? O outro filho! O primeiro filho! O primeiro filho! O filho mais velho! Ele é diferente! Então... Ele não é aquela pessoa que você pode esperar a grande coisa! Ele é uma pessoa normal! Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com ele! Eu não sei nem se ele é uma pessoa normal! Eu acho que... Assim... Normal até o ponto de você viver com... Com o fato de que seu pai foi o grande herói do mundo bruxo! Não, mas então... O que eu acho... Ele tem o fardo! Ele carrega... Então... Ele carrega esse fardo! Mas não é que ele seja normal no sentido de... Ah! Não é tão talentoso! Ou não é tão inteligente quanto o outro! Eu acho que ele não descobriu ainda o que que ele é capaz! Isso! Eu acho que ele se prova! Ele tenta buscar isso muito em Criança Amaldiçoada! E é daí que surge o grande plot da história! Do Alvo Potter tentando se mostrar! Se provar! Que sim! Ele não é igual ao pai dele! Mas que ele pode ter a grandeza que o pai dele teve! Sem necessariamente ser um herói da forma que o pai foi! Exatamente! Ou até mesmo sendo! A questão é que... Mas não da forma que o pai foi! Ele pode ser um herói! Mas... Não é o cerne ali! Ele pode ser... Ele poderia ser um herói! Ou não! Não é... Discussão! A questão é que... Ele não se sente como tal! Ele não se vê como aquilo ali! E as pessoas esperam muito dele! A partir do momento que ele entra em Hogwarts e a gente vê isso! Sim! As pessoas falam! Nossa! Olha lá! Ele é o filho do esporte! Então... As pessoas esperam que ele seja um ótimo jogador de quadribol! Isso! Que ele seja muito bom em todas as coisas que ele faz! E não é assim! Entendeu? E como ele... Não é que ele não seja assim! Como ele se vê tão pressionado! Ele acaba ficando com medo de não corresponder àquilo! E como ele não... Ele tem medo de não corresponder! Ele acaba não conseguindo fazer! Você é que é spoiler disso já? Não! Eu acho que não! Não! Porque se a gente falar que ele é da Sonserina, seria spoiler? É porque eu acho que é o início! Que ele conhece o filho do Draco! Mas ele falar que ele conhece o filho do Draco é! Não! Não! Que eles são amigos! E acontece um momento muito inesperado na história! Que eu acho que todo mundo fica assim... abismado! Que o Alvo Potter, ele não é da Grifinória! Se você tava pensando... Eu acho que as pessoas devem ter cuidado! Ele é da minha casa! Que é a Sonserina! Sonserina! Olha só! É da Sonserina! E isso faz que o fato que ele carrega fique mais pesado ainda! Porque imagina! Você não é da casa! É do seu próprio pai! Da sua própria família! E Sonserina tem essa fã! A imagem do Harry Sonserina não Sonserina não! Sonserina não! Mas ao mesmo tempo que mostra aquilo de ele querer se provar! Se provar! Exato! Que ele não é da própria família! Isso era uma coisa que o Harry tinha muito também! Tanto que os discípulos aconseletou ficaram na dúvida! Só que ele não conseguiu lidar muito bem com isso! Ele acaba não conseguindo se... Mas ele fica triste de ir pra Sonserina? Não! Ele não fica triste porque ele não fica triste! Porque no trem ele conhece uma pessoa muito legal! Que eu acho que é o melhor personagem do livro! E um dos personagens mais bem construídos da J.K. Rowling até agora! Vocês vão ler Criança Amaldiçoada! Vocês vão abraçar esse livro chamando o nome do Escorpio! Que é o filho do Draco Malfoy! Que eles se conhecem no trem! E eles viram grandes amigos! É uma amizade muito inusitada! Imagina! A primeira vista! A primeira vista! E eu tenho uma teoria no meu coraçãozinho! Qual a teoria? Que o Harry teve esse momento de Sonserina não! Eu acho que o Albus teve essa chance também! O Albus conversa com o Harry no epílogo do livro! Ainda na Estação do Turma! Com o Ernest! Porque ele tem medo antes de ir! Porque ele tem medo de ir pra Sonserina! E o Harry fala! Se você for pra Sonserina não tem problema nenhum! Mas se você quiser! Você pode falar pro Chapéu Soletor! Se você quer ir ou não! E ele vai levar isso em consideração! Eu acho que o Albus quando ele conheceu o Draco! O Escorpios! E o Escorpios foi selecionado logo um pouquinho antes dele! Ele ficou mais seguro de aceitar! Ele ficou seguro de aceitar! Porque ele tinha um amigo ali! Isso! Ele não chegou a falar! Ah não Chapéu Soletor! Eu não quero ir pra Sonserina! Eu quero! Me coloca onde você quiser! Porque eu sei que vai ser um lugar bom! E eu sei que lá eu vou encontrar um amigo! E outro fato importante desse livro! A gente não fica só sabendo sobre a história do Albus! Claro! É a história central! A gente vê muito o que acontece! O desenrolar da história entre o Albus e o Escorpios! Mas a gente também vê os personagens que a gente já conhece há muito tempo! A gente vê como está a vida do Harry, do Rony e da Hermione! O que eles estão fazendo depois de 19 anos! Sem spoiler! Sem spoiler! Essa parte eu sei! Porque o Pedro Martins me contou! O Pedro Martins é o editor do Potter! Ele é o webmaster do Potter! E ele é uma pessoa que adora falar spoiler! Então, né? Mas é porque eu não ligo pra spoiler esse problema! Eu não ligo de me contar! Não liga, né? Mas eu sei que tem muita gente que vai chatear! Exato! Tem uma política... Ela abriu uma política de spoiler, né? O Keep the Secrets! Sobre esse livro! Keep the Secrets mantém o segredo, né? Que é não sair por aí falando pro seu amiguinho que não leu ainda! Sim! É estragar a experiência, né? Aham! E a gente sabe... A gente vê essa história, né? Deles crescidos! Então, é um fanservice! Como eu estava falando no início do vídeo! É um fanservice muito bom! Porque a gente vê a história! A gente está ali! A gente não vê esse personagem há quantos anos? Oito anos que a gente não encontra com esses personagens! Então, ter esse momento de você estar lendo! De você ler um diálogo deles! É muito bacana! E eu acho que o ponto alto desse livro é a gente ver de novo esses personagens! E como eles estão bem construídos! E como que eles estão levando a vida depois de tudo que aconteceu! Então é isso, gente! A gente espera que vocês leiam e gostem de Harry Potter e a Crança Maldiçoada! A gente vai voltar num próximo vídeo! Nosso último vídeo do Para Sempre HP! Falando sobre... HP e a Crança Maldiçoada! Não poderia ser outro assunto! Mas dessa vez com spoiler! Mas com spoiler! A gente vai falar da história de verdade! Então, leia pra poder assistir o próximo vídeo sem ficar desesperado com os nossos comentários! Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais do Potterish e da Roco! E dê um joinha pra gente se você gostou desse vídeo! Um beijo e até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!